Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com uma pessoa super legal, uma menina linda, maravilhosa Míndia Grande do Sul Top 2 que você respeita Hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre o Mith Pra gente relembrar, né? A gente tava conversando aqui Pouquinha saudade É, a gente tava matando a saudade Porém, hoje nesse vídeo a gente vai fazer uma brincadeira bem legal É a tag... não sei, eu não lembro O que você prefere? O que você prefere? Quem começa? Eu, eu tô Eu tô, né? Eu tô convidada Você prefere dormir bem ou comer sua comida preferida? Eu não tenho uma comida preferida, assim Eu prefiro dormir bem Acho que uma noite de sono, a gente fica linda, no outro dia Então, dormir bem E tu? Eu também falaria Prefere uma boa balada ou um edredom, pipoca e Netflix? Edredom, pipoca e Netflix Óbvio, filminho, dormir Sério? Comer pipoca Vamos lá Terceira perguntinha é Prefere viajar o mundo ou curtir a família? Ah, eu sempre faço tudo junto Eu coloco a família no mundo e a viagem junto a tudo Não, você foi viajar depois do MIS? É, quando acabou o MIS eu fui pro Ceará com a minha família, com meus pais, com meus irmãos Foi as férias maravilhosas Eu, porque eu amo viajar também Mas eu acho que minha família, a família sempre Nos relacionamentos você prefere deixar acontecer naturalmente ou vai namorar comigo sim? Ai, essa é ótima Deixa acontecer naturalmente Que eu não quero ver você chorar É Deixa meu amor Sem vontade Nosso caso vai analisar Nosso caso vai rever É Vai ver você naturalmente Ai, não sei Até que ponto isso, assim Eu sou muito até que ponto Você acha que se eu estiver gostando muito Eu não sou, deixa acontecer Meu filho, você vai querer namorar ou não? Resolve aí sua vida Ai, eu acho que as coisas muito na pressão não rolam Então tem que É Não, assim, pois é, é isso que eu tô falando Então depende muito até que ponto chegou, assim Você prefere o frio do Rio Grande do Sul ou o calor do Nordeste? Óbvio Eu sei que você ama o Nordeste, né? Foi viajar depois, né? Óbvio Nordeste Até minha mãe botou apartamento pra vender Quem quiser, ó Comprar apartamento no Rio Grande do Sul Minha mãe botou apartamento pra vender Porque Saindo de mala e cuia Mentira Que mara Mas é Mas eu também amo o Nordeste Eu amo o calor Tanto que É, tá de lá, né amiga? Então eu não tenho que Eu amo o meu Rio Grande do Sul Eu tenho maior orgulho de ser gaúcha Mas o frio é complicado Me desculpa Mas o frio não é pra mim Eu gosto um pouco do frio, gente Não vou mentir Porque eu passei muito tempo morando em uma das capitais mais quentes do Brasil Mas vai morar no frio de zero grau É, não dá Então eu prefiro São Paulo, que é meio a meio Bem, o último Pra fechar aqui Bem fácil Ter todo o seu histórico do WhatsApp vazado Ou nunca mais poder usar o WhatsApp Nunca mais poder usar o WhatsApp Eu acho Nunca mais Eu tenho certeza que eu preferia ficar sem o WhatsApp Porque hoje em dia existem outros aplicativos para falar Existe telefone que tu pode ligar Então eu acho que eu preferia ficar sem o WhatsApp Eu gosto muito do WhatsApp Daquela coisa de ficar conversando Porém não tenho muito tempo de ficar O tempo todo conversando Sim, agora eu tenho que correr Minha universidade está aí Não dá pra ficar no celular Se ela não responder no WhatsApp Por favor Por favor Me entendam Por favor Me entendam Sério Mas eu acho que eu preferia ter o WhatsApp vazado Não, só tem besteira Só tem besteira Agora minha vez Agora vou eu Da internet também Ai, gente Tu prefere ficar sem internet ou ficar sem o boy? Se eu prefiro ficar sem internet? Não Eu prefiro mil vezes ficar sem internet Já fiquei várias vezes Até os meus 12 anos eu não tinha internet em casa Adoro ir pra casa da minha avó Que não pega celular Então eu sou bem tranquila com isso Graças a Deus Que bom Ficar com o boy, né? Isso mesmo Boa escolha E o que tu prefere? Ter muitos seguidores Ou ter muitos likes? Eu acho que eu prefiro mais curtida Porque aí é aquela questão da interação Tipo, gostei realmente desse conteúdo aqui Do que seguidores Eu acho que é verdade A curtida é bem mais interessante Porque é muito mais interessante Tu ter alguém ali Conectado a ti Que tá conversando Do que ter seguidores Porque eu prefiro, sei lá Ter cem curtidas Do que ter, sei lá Duzentos mil seguidores E não ter ninguém lá Que curte Que tá nem aí pra mim Pra que eu tô postando Tu prefere ser uma apresentadora famosa Ou ser a Miss Universe? Não, vai escolher ser a Miss Universe Porque tu vai trazer esse título pra nós Eu vou falar, né? Porque tem que ter falado Eu acho que eu preferia ser a Miss Universe Sem dúvida alguma Eu acho que depois que a Miss Universe Eu posso ser uma apresentadora famosa Então eu prefiro ser a Miss Universe Então eu prefiro ser a Miss Universe E não, né gente? Difícil ter a Miss Universe Vamos ver E agora Tu prefere morar em São Paulo Ou morar no Rio Grande do Sul? Ai gente Eu não sei Eu não conheço o Rio Grande do Sul Tenho vontade Mas o frio Eu sempre gostei Mas é muito frio Então eu prefiro São Paulo Porque faz São Paulo A gente também não sei Chimarrão, quentinho Ela tá tentando me convencer aqui Mas eu não sei, gente Porque daí a gente troca Eu vou pro Nordeste Ou ela vai pro Rio Grande do Sul Ai gente, que choque seria Eu ia ficar louca lá Com toda agasalhada Mas eu não Ai, eu acho que eu prefiro São Paulo Por não conhecer Eu acho que quando eu conhecer O Rio Grande do Sul Tá, então tu tá convidada Depois do Miss Universe Eu vou ir pro Rio Grande do Sul Conhecer Da gente faz um vídeo lá E pra vocês conhecerem melhor O Rio Grande do Sul Ver como ela ficou Vamos levar ela bem no inverno Pra ela morrer de frio Ai gente, eu sou livre Mais uma Tu prefere ficar Sem comer sushi para sempre Ou sem comer Maria Isabel para sempre Pera aí Que primeiro tu vai explicar O que é Maria Isabel Tá Maria Isabel é o que, gente? É carne moída Tô com isso na cabeça É a carne de sol Cortada em cubinhos Misturada com arroz Bem temperado Com um pouquinho de pimenta do reino Uma delícia É típica do meu estado E sem dúvida alguma Eu prefiro muitas vezes Ficar sem sushi Do que ficar sem Maria Isabel Não dá Ah, boa Eu acho que seria mais ou menos Um carreteiro pra mim É? Uma carne com charque É, mas tem um É o temperinho que é diferente O temperinho é tipo Com... É bem apimentado É bem gostoso É bem temperado Assim E é bem... Uma delícia Eu gosto muito de Maria Isabel A última pergunta Vamos lá Você prefere ganhar vários looks básicos Ou aquele look bafo? Ai, gente Eu acho que eu prefiro vários looks Vários looks básicos Sabe por quê? É, eu sou muito assim Sabe por quê? Porque eu acho que um look bafo Se eu tiver, por exemplo Com cabelo mais ou menos Até que faz um efeito Agora se eu tiver com Sei lá, com roupa toda branca Base e cone e tudo Se eu tiver com cabelão e tudo Já dá um efeito diferente Então como eu tenho um cabelo Eu acho que O look mais... Mais básico Casa bem, sabe? É, eu acho que o look mais básico A gente pode usar mais vezes O look bafo vai ser uma vez só Depois você vai ficar guardado no roupeiro Tu não vai querer usar E tu não vai querer usar Porque eu já usei nesse lugar E não, eu já potei foco E não, eu tenho fotos Já tem fotos É, isso é verdade É verdade Tem muito look meu Que tipo, é um look Uau, maravilhoso Só que eu postei muita foto A foto fez no sucessão E eu não posso ficar usando muito Porque aí fica parecendo Que só tem essa roupa Peraí Aqui tem um presente Tem um presente? Tem um presente? Ah, é verdade E aqui umas pedrinhas E eu escolhi a que eu vou dar pra ti Já Escolhi essa Eu vou te dar uma turmalina Que é Ela faz tomar atitudes Provocando mudanças Em direção à evolução Meu irmão Me deu uma Quando eu participei Do Miss Rio Grande do Sul E ela significa proteção Também Proteção contra mal-olhado Eu acho que vai trazer muita sorte Pra ti no Miss Universo Essa é a pedra certa Gente, eu fiquei meio na dúvida De que pedra Que eu poderia te dar Mas eu fiquei assim Ah, é tão pequenininha Ela, mas eu achei ela muito legal Gostei da cor É fértil Amazonita Extremamente calmante Que tranquiliza o cérebro E o sistema nervoso Além de fortalecer a áurea Eu adoro quando tem essas coisas de áurea Mantém uma saúde perfeita A ajuda na manifestação do amor universal E é usada no processo de cura física Obrigada Levar comigo sempre Amo as pedrinhas É isso aí, é isso aí, gente Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui Não se esquece de dar o seu like aí A sua curtida Comenta se você gostou Siga nas redes sociais A Ju Me siga nas redes sociais também Vai estar tudo aí embaixo Não se preocupa É só você caçar aí embaixo Comenta aí O que vocês querem ver As próximas Com os próximos vídeos Tem próximas Misses Se quiserem mais alguma coisa comigo também Peçam É, pode pedir Que eu sei que vocês gostam Beijão, gente Até a próxima Tchau Tchau Tchau